E aí galerinha interessante mais um vídeo para vocês hoje falaremos sobre tornados e furacões a palavra tornado é originária do termo espanhol tornada que significa tempestade o tornado a presença de dimensões e durações bem menores que do furacão entretanto esse fenômeno é capaz de promover grandes destruições por onde passa tornados são colunas de ar em altíssima rotação originada de nuvens de tempestade que algumas vezes entram em contrato com o chão os tornados possui o formato de um funil diminuindo sua largura quando mais próximo à superfície a velocidade dos ventos associados aos tornados são de no mínimo 177 quilômetros por hora e eles possuem um diâmetro de aproximadamente 100 metros ou seja tornados são muitos menores do que os furacões já que o diâmetro de um furacão pode ser maior do que 100 quilômetros ou seja tornado pode ser aproximadamente mil vezes menor que um furacão tornado já foram observados em todos os continentes exceto na antártida os estados unidos é o país com maior incidência de tornados em todo o mundo cerca de 70 por cento dos tornados que ocorrem no mundo ocorre nos estados unidos diferente dos tornados que são formados na terra os furacões são formados sempre nas águas dos oceanos os furacões são ciclones tropicais assim como os tufões a origem desses fenômenos meteorológicos é a mesma das chuvas no entanto os furacões podem durar até uma semana e quando alcança o litoral causam grande destruição com ventos que ultrapassa 200 quilômetros por hora a grande diferença entre os tufões e os furacões são as localidades onde são formados o primeiro é formado geralmente no oceano pacífico noroeste e costuma atingir o sul da ásia os furacões podem ser formados no atlântico norte pacífico nordeste e no pacífico sul podendo afetar as américas especialmente américa do norte para entender como eles ocorrem é necessário compreender a origem das chuvas que se dá em dois estágios primeira vaporização das águas depois a condensação deste vapor caindo novamente em forma de água quando isso ocorre nas águas quentes do oceano com temperatura acima de 27 graus furacões podem ser formados em geral este aquecimento das águas acontece em zonas tropicais isto é entre os trópicos de câncer capricórnio por isso o fenômeno é chamado de ciclone tropical nessa latitude a água transforma-se em vapor e sobe aquecida do oceano para as nuvens deixando a região atmosférica próxima à superfície do mar com uma pressão menor isso faz com que o ar frio que possui uma pressão maior invada o espaço desocupado pelo vapor que subiu com isso o ar frio também se aquece e sobe em movimentos circulares já nas altas atmosferas o ar quente esfria se transformando em nuvem formando o sistema de nuvens e ar em movimento o calor do oceano e da água que evapora faz com que os ventos acelerem cada vez mais formando uma corrente de ar que se desloca em movimento circular dando aparência de cone para o furacão esses fenômenos causam grandes destruições como o último que agora passou pela américa do norte o furacão irma pessoas perdem tudo são obrigadas a sair de suas casas deixar tudo para trás e depois ter que trabalhar para conquistar tudo de novo os tornados também formam-se quando tem incêndios no meio do fogo a destruição é total Mãe, né. D reflected aqui! Mãe, proxo perdem centes e evangel pourra é galera interessante este foi mais um vídeo espero que todos tenham gostado e entendido um pouco sobre tornados e furacões vou ficando por aqui e volto no próximo vídeo valeu e aí